Música Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo dessa terça-feira está no ar. Caos nas ruas da cidade. Mais de 800 mil usuários do transporte coletivo de Manaus prejudicados. Os rodoviários descumpriram a determinação judicial e 100% da frota de ônibus parou nesta terça-feira. Insatisfação Eu acho uma falta de responsabilidade, porque assim como eles têm os deveres deles, nós também temos os nossos. As paradas estavam lotadas. Os usuários do transporte público foram pegos de surpresa com a greve dos rodoviários nesta terça-feira. Cinco e meio tentando trabalhar. Aí continua eu. Vê que está aí lotação aí, lotado, né? Ainda paga três reais, quatro reais ainda pra chegar até o que é, principalmente na CFAZ ali, mas está difícil. Os passageiros da zona leste foram os mais prejudicados. Centenas de trabalhadores esperavam pelo ônibus que não passou. Desde sete horas. Isso, pra mim ir pro trabalho, né? E agora aqui eu tenho que esperar, tenho que dar o jeito de chegar atrasada no trabalho, né? Medo, eu nunca andei de mototáxi, andei hoje morrendo de medo de ir lá da Cidade Nova pra cá, porque eu trabalho aqui, lá na Braga. Esse vendedor também usou os serviços de mototáxi. Vou ter que pegar mototáxi pra chegar no trabalho, né? O jeito. A pessoa autorizou, pegar, eu vou ter que pegar, né? De qualquer forma. Então, vai ficar parada lá e vai ser prejuízo maior pra ela. O Alan teve um pouco mais de sorte. Ele foi resgatado pelo carro da empresa. Precisei usar o carro da empresa aí, ligar a pasta aí pra poder vir, porque só quem sofre é nós mesmo aí na situação. Aí desconta um bocado de coisa da gente ainda. É, ele conseguiu chegar à empresa, mas essa gerente não teve a mesma sorte. Ficar em casa hoje, né? Porque não tem ônibus, eu não vou gastar, tirar do meu dinheiro, pagar mototáxi, porque ninguém vai repor pra mim, né? Os rodoviários descumpriram duas determinações da Justiça do Trabalho, mesmo sob pena de multa diária de 150 mil reais. E quem sofreu foram os usuários, que dependem do transporte público. Pelo menos 800 mil foram prejudicados, segundo o Sinetran. O caos no transporte público foi por causa da greve dos rodoviários. Nenhum dos 1.400 ônibus das 10 empresas da capital circularam. Para a Justiça, a greve é ilegal. É que desde ontem, dois juízes do Tribunal Regional do Trabalho acataram os pedidos da Prefeitura de Manaus e do Sinetran e determinaram que fosse mantida a circulação de 100% da frota de ônibus nesta terça-feira. Mas o Sindicato dos Rodoviários descumpriu a determinação. O martelo já foi batido. Não vai rodar um ônibus em Manaus até que haja negociação. Nós estamos há oito meses sem reajuste salarial. Somos a 1 da categoria do país que não teve reajuste. A categoria reivindica 10% de reajuste salarial que, segundo eles, está defasado há oito meses. Motoristas e cobradores cruzaram os braços na frente das garagens, na Global Green, na Zona Leste, e na Eucatur e Líder, na Zona Norte. Se nas ruas os ônibus não passaram, imagina dentro dos terminais. Aqui fica o Terminal 3, um dos principais da Zona Norte de Manaus e um dos que recebe o maior número de passageiros durante o dia. Mas hoje ele ficou assim, completamente vazio. T3 e T4 vazios. No T5, na Zona Leste, não foi diferente. A terça-feira toda foi assim. Um dia difícil. Ou seria um dia de caos para mais de 800 mil pessoas que precisaram do transporte público aqui na capital. Terça-feira, 8h30 da manhã. Em um dia normal, seria até perigoso eu andar aqui pelo fluxo intenso de ônibus. Mas como todos ficaram dentro das garagens, o que se viu foi outra coisa. E olha que por aqui, em um dia normal, passam mais de 100 mil pessoas. Mas hoje foi diferente. Até nas principais ruas do centro, o movimento foi diferiado. A saída foi utilizar os ônibus executivos e lotação, apesar dos valores considerados abusivos. E a lotação estão cobrando um absurdo, né? Estão cobrando quanto? É, acima de 10 reais. Até os mototaxis e alternativos, hoje, puderam circular na área central. Em outras paradas de ônibus no centro, muita gente também foi surpreendida. Fiquei surpresa que vou chegar atrasada no trabalho. Já nos bairros da zona oeste e centro-oeste, aos poucos a informação foi circulando. Vou pra casa que eu não tenho ônibus. Na garagem de ônibus da empresa São Pedro, mais de 100 coletivos não saíram do pátio. Já na Via Verde, os rodoviários passaram a manhã em frente à empresa, de braços cruzados. Mas a decisão dos rodoviários pode custar caro. É que a justiça pediu a prisão da diretoria do sindicato. Só que os mandados ainda não foram cumpridos. Em Parintins, um homem foi morto com uma facada que perfurou o pulmão. O acusado é um jovem de 18 anos. O corpo de César Buquerque Oxi, 24 anos, morto na tarde de ontem com uma facada que perfurou o coração, foi sepultado na tarde de hoje. César estava de viagem marcada para o Japão. Ontem, por volta das 14 horas, quando caminhava na rua Antônio César de Carvalho, no bairro de Santa Rita, zona leste da cidade, foi atingido com a facada que o levou à morte. A polícia já identificou o autor da facada que matou o autônomo. É Jonas Lima Reis. Ele tem 18 anos, tem várias entradas na terceira delegacia interativa de polícia de Parintins. Ele continua foragido. A vítima ainda chegou a ser operada no Hospital Padre Colombo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 19 horas. E mais de um milhão e meio de reais foram destinados à recuperação de 75 quilômetros da estrada que liga o município de Presidente Figueiredo à Vila de Balbina. A Secretaria Estadual de Infraestrutura já começou os preparativos com maquinários e trabalhadores. Serviços como pavimentação, tapa-buracos, sistema de drenagem e a recuperação de dois trechos de erosão nos quilômetros 29 e 30 vão ser realizados. A recuperação de estradas, ramais e vicinais em todo o estado está inserida no contexto da implantação da nova matriz econômica do Amazonas. Os gramados dos estádios Ismael Benigno, a Colina e Carlos Amite, do Coroado, recebem os últimos ajustes para a temporada do Campeonato Amazonense de Futebol desse ano. Os palcos do futebol amazonense já estão sendo preparados. A temporada dos jogos começa só em março, mas os três estádios da capital passaram por uma recuperação nos gramados. São várias etapas, a gente faz diversos tipos de corte, entre corte vertical, um corte helicoidal, rotativo, a gente faz uma perfuração no campo, que é uma aeração, e no final a gente cobre o campo com areia, que é um procedimento chamado top dressing. Então assim, a gente tira toda a parte aérea do gramado, toda a parte verde, toda a folha. Olhando de perto, parece que o gramado ainda está desgastado por causa dos últimos jogos e das chuvas. Mas todo o processo de renovação já foi feito, e a grama vai demorar cerca de 15 dias para crescer. Na colina e no Amite, os trabalhos duraram cerca de cinco dias. Agora são feitos os últimos ajustes para o campo ficar 100%. Na Arena da Amazônia, o gramado já está 80% recuperado. A grama daqui é mais sensível, por isso precisa de um cuidado um pouco maior do que a dos outros estádios. Na Arena a gente precisou de mais dias, porque na Arena, por ser uma grama diferente, é um trabalho mais minucioso. Então ele exige que seja feito em mais etapas do que as etapas que a gente faz aqui na colina e lá no Amite. Além do gramado, as luzes da Arena são testadas e a limpeza das cadeiras estão sendo feitas. Uma equipe de sete homens fizeram os trabalhos de recuperação dos gramados, que logo vão receber os times do Campeonato Amazonense de Futebol. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo, outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Tchau. 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 Tchau.